O ex-governador Irapan Costa Júnior, que exerceu também o cargo de secretário de Segurança Pública em Goiás, observou estarecido que um estudo feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar comprova que erros médicos no Brasil matam tanto quanto assassinatos. Foram, pasmem, 55 mil mortes anuais por procedimento médico equivocado e evitável. Mesmo com esses dados, os conselhos de medicina não conseguem se sensibilizar para uma prova a exemplo do que acontece na OAB. Olho no olho, assim sendo, a mortandade vítima dos mal formados vai continuar. Com isso, os bons doutores estão cobrando os tubos por uma consulta. Aqui em Goiânia, neurologistas demandam até R$ 1.500 por uma consulta e atendem como se estivessem fazendo um favor. Help!